Olá, eu sou o Fábio Villas, professor de treinamento funcional do Estúdio Eclis. E hoje faremos um treino de emagrecimento. Peço para vocês tentarem manter uma frequência média entre 60% a 70%, certo? Então arraste o sofá, não esqueça da água e vem treinar com a gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 E aí